No mercado de peixe, na Feira do Verupeso, em Belém, os camarões são vendidos normalmente. Apesar do período de defesa do crustáceo começar nesta sexta-feira, dia 15, o camarão é estocado pelos vendedores para abastecer os meses em que a pesca não ocorre. Até o dia 15 de fevereiro está proibida a pesca de camarão rosa, branco e sete barbas no litoral norte e parte do nordeste. Nos próximos quatro meses, ocorre a desova e reprodução do crustáceo. Luciel, que vende camarões há mais de sete anos, explica que o produto pode ser congelado por até um ano sem estragar. Ele garante que não faltará camarão, mas o preço deve subir. Se quiser comprar camarão agora, é só subindo agora, entendeu? É só subir de preço. O quilo do camarão rosa, que é vendido em média por 15 reais até o mês de junho, pode custar até 50 na época do defeso. Dona Maria trabalha com venda de alimentos e, mesmo achando o preço salgado, não abre mão do camarão. Não pode ficar sem o camarão rosa. Na feira da 25 de setembro, a variedade de camarões é muita. São pequenos, grandes e gigantes. Frescos ou secos, este vendedor diz que, mesmo mais caro, o produto é sempre bem vendido. O camarão continua sendo um produto bem aceitável, né? E nós vendemos bastante. Os compradores confirmam o que seu Hernani diz. Se comprar, né? A gente gosta. Não dá para sair sem camarão. O Estado é o maior produtor e exportador do Brasil. Para garantir que a lei do defeso seja cumprida, fiscais do IBAMA e Secretaria de Meio Ambiente vão atuar nas empresas de pesca e rios. Como se trata de uma pesca para exportação, ela é feita pela frota industrial. Então, o controle da operação dessa frota é feito no próprio porto. Os barcos, eles ficam ancorados, proibidos de sair para a captura. Então, a gente monitora por aí. Segunda forma de monitorar é que os barcos são equipados com PREPS, que é um monitoramento via satélite, que se ele sai, a gente monitora, a gente sabe. Mas como a gente sabe que pode vir de outros estados também, então a Marinha, em parceria com o IBAMA, vão estar também fazendo operações em alto mar para coibir, para impedir qualquer tentativa de captura nesse período. E o que for sendo transferido, transportado ou guardado em algum lugar, vai ser confiscado. E o que for sendo transferido é que alguns objetos de base. Então, o que é feito no caso? Ou seja, o que é feito no caso? Até o próximo vídeo aqui. Então, o futuro de Indonesia deve fazer localização de MENESSA ou seja totalmente a ferramenta. Então, o que pode ser feito em um monitoramento de baseada aqui? E o que pode ser feito em um monitoramento? Então, o que pode ser feito em um monitoramento que a gente está funcionando,